Eu vim jogar, eu vim ganhar. Eu faço qualquer coisa, traição, sabotagem. Olá, Sabotador. Quem quer que você seja? Eu adoro esse jogo. Onde vocês não querem ganhar o dinheiro pra equipe? O objetivo do Sabotador é atrapalhar o máximo possível sem ser pego. A gente tá indo muito bem nas missões. E ganhando muito dinheiro. A gente merece isso. Agora eu posso compelar que o dinheiro não foi adicionado ao pote. O quê? Foi sabotagem ou foi incompetência? Não atingimos ninguém. Por que eu confiaria em alguém? Nada nesse jogo é o que parece. Olá, jogador. O que é mais importante pra você? Dinheiro ou informação que pode te ajudar a achar o Sabotador? Eu não voei até a Malásia pra pagar de boazinhas. A confiança é prejudicial. Você veio pra cá pra ganhar dinheiro, não pra perder dinheiro. É realmente um bom ator. Se eles acham que sou eu, vão responder errado e vão pra casa. É isso que eu quero. Todo sangue, suor e lágrimas. Por nada. Quem é o Sabotador? Mas se só por hoje a gente pudesse ser uma equipe... Os originais em trégua. Opa. Bom dia a gente... Boa. Boaantisense. Boa得. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.